Foram os três conduzidos pelo crime de tráfico de drogas e aqui já em cima da viatura o material que foi apreendido já foi constatado viu? É droga, crack, maconha e olha só a quantidade de notas de vários valores isso aqui são notas picadas bem característico de boca de fumo tem que dizer que lá no fundo tem muita moeda também além do entorpecente, da droga, a polícia encontrou uma arma de fogo e ainda esse plástico aqui que eles utilizariam para embalar essa droga e depois vender e é claro que não falta a balança de precisão porque cada grama aqui vale dinheiro para esses traficantes mas pode valer a vida de uma pessoa também o fato ocorreu na rua C183 no Jardim América onde a gente vislumbrou Marcelo comercializando de Ricardo uma substância esverdeada similar a maconha motivo pelo qual a gente procedeu com a abordagem dos indivíduos constatamos que se tratava assim de um objeto similar a maconha e como o portão da casa de Ricardo estava aberta a gente adentrou dentro da sua residência e a gente veio encontrar lá dentro no seu recinto, no seu quarto especificamente balança de precisão, quantidade significativa de drogas vamos até mostrar aqui, então essa aqui foi a primeira quantidade de droga encontrada inclusive aqui tem maconha e craque lá também, nessa primeira casa, eles encontraram uma balança de precisão e dinheiro daí vocês foram levados então depois em outro local lá tinha droga e foi lá também que vocês encontraram arma de fogo? positivo, aí de posse das informações de Ricardo acerca do seu fornecedor dessas drogas a gente foi até a residência do mesmo e na residência de Heiner a gente conseguiu localizar mais drogas balança de precisão, dinheiro e essa arma de fogo que era utilizada entre a guerra das grandes lá e inclusive foi utilizada em alguns até assassinatos a gente vai mostrar as imagens mais uma vez desses três indivíduos que foram presos em flagrante aqui chegando na central de flagrantes e vão responder pelo crime de tráfico de drogas se vão ficar presos ou não isso não é trabalho mais da polícia militar isso faz parte das nossas leis